Um homem foi preso por maus-tratos animais. Ele foi flagrado chutando um gato no mercado da torre. Ele disse que estava estressado. Aí por isso chutou o gatinho. Estava estressado. Ô meu, eu vou ver logo a matéria pra eu fazer um comentário aqui pra saber, pra dizer onde é que ele deveria chutar. Volta aqui. Muito bem, pra você que está acompanhando agora, estamos aqui na central de flagrantes pra falar de um caso que repercutiu nas redes sociais em grupos de WhatsApp, né? Um rapaz, ele chutou um gato, né? Inclusive mostra nos vídeos aí o momento que ele passa, o gato está lá no canto, ele vai e dá um chute no gato. Ele foi conduzido, a semana foi acionada, a polícia militar também foi acionada, conseguiu chegar até o rapaz e foi trazido aqui pra central de polícia. Tentar conversar com ele aqui, né? Pra saber o motivo, né? Aconteceu alguma coisa? Por que você estourou o gato? Nada demais, nada grave. Foi só estresse. Estresse de vida pessoal. Estresse de... Segundo as pessoas que tentam se meter na minha família, coaditivando atitudes certas e erradas sobre minha pessoa, sobre outras pessoas, a ponto de se meterem na vida alheia. E essas pessoas mesmo sabem quem são. Aí acabou descontando no gato? Acabei jogando o estresse que era a mercê de umas pessoas em cima desse pobre animal, que era melhor ter pegado um famoso chupa-pedra desse do meio da rua e estourá-lo no sal. Tá arrependido? Estou sim, 100%. Já tinha passagem pela polícia? Graças a Deus, nunca, nunca não. Usou a droga também? Não, não. Não uso droga não. Só, às vezes, gosto de fumar meu cigarrinho, mas nada de mais do que isso. E agora? Eu cometei esse ato aí? Agora, botar a cabeça no lugar e trabalhar, né? Normal. Fazer o que eu faço no dia a dia. Tá aí, como é teu nome? Davi. Davi falou com a gente aqui, falou que estava estressado, mas a gente sabe que esse tipo de situação é crime, né? Maus tratos aos animais. Inclusive, conversamos com o Ítalo Oliveira, que é do Bem-Estar Animal, que falou sobre o caso. Mais um caso de agressão, sem nenhum motivo, um indivíduo viu o animal no mercado, passando, chutou o animal. Então, recebemos essa denúncia por diversas pessoas, inclusive o Gabinete Ferradogu, que passou algumas informações, e agora, no comecinho da tarde, conseguimos localizá-lo. E aí estamos conduzindo ele, entregando ele, colocando ele à disposição da Justiça. Vale reforçar que maus tratos aos animais é crime. Exatamente. Os maus tratos é crime, previsto em lei federal, na 9.605, e no seu artigo 32, traz pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem comete esse tipo de crime. Então, a prefeitura está nas ruas, fiscalizando e combatendo esse tipo de crueldade na nossa cidade. Tu imagina? Todo mundo estressado, sai chutando por aí, gato, cachorro. Não é? Se chutar um pitbull, se lasca todinho. Pitbull acaba num chuta, não é? Imagina o pitbull aquele... O cara não chuta, o cara sai correndo. Eu queria ver ele chutando o pitbull. Ou então, para tirar o estresse, eu tenho um remédio, uma pedra de paralepípedo, o cara chutar, não chutar. Então, uma pedra assim, o cara, quando vem andando aí, tá! Na pedra de paralepípedo. O estresse sai na hora. Pronto, o remédio. Chutar uma pedra de paralepípedo. Sai o estresse na hora. Mas, meu irmão, um animal, cara. Ele pode ser até um cara de bem, entenda? Pode até ser um cara de bem. Ele disse que nunca foi preso. Pode ser até um cara bacana. Aí, tava estressado, aí descontou no gato. Não, tá errado, cara. Tá errado. Aí, mesmo que você, um problema estressado e tal, perdeu a razão. Perdeu a razão. Mesmo eu querendo ajudar aqui, não tem como. Então, imagina dizer, rapaz, eu vou ajudar esse cara. Eu vou tentar ajudar ele, passar o estresse dele. Ah, como? Não tem como. Eu vou ser condenado se eu fizer isso. Não posso. Porque todo mundo tá vendo. Tá aí, a imagem clara. Ele chuta o gato com a força. Até o pobre homem que vinha andando ali, ó. Acho que era o homem que vinha andando, é o homem, é. Parou e ficou, olha, incluiu. Oxente, esse cara é doido. Não pode fazer isso, cara. Tá estressado, quer chutar, chuta uma pedra. Uma pedra de parabó. Chuta um meio fio. Entendeu? Chuta uma calçada. Na quina, assim, a calçada alta, aí vai passando. Antes de subir o pé, aí vai pá, pronto. O estresse passa na hora. Tchau.